A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Vovô, já começou a batalha entre os cavaleiros para ganhar a armadura de ouro. Seu sonho se transforma em realidade. Seguindo seus desejos, garantirei a lisura desta luta. Eu espero que a notícia deixe você feliz aí em cima. Cada um de vocês combateu contra nove guerreiros. E a todos vocês venceram. Dentre mil e vinte e quatro guerreiros, vocês dois são os únicos que sobreviveram. Chegou a hora de lutar em um contra o outro. Ao vencedor, eu darei a sagrada armadura de ouro de Pegasus. Como prova de que é um dos cavaleiros de Atena. Armadura de ouro de Pegasus? Eu percorri um longo caminho para encontrá-la. E não sairei daqui sem ela. Os Cavaleiros do Zodíaco A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Boa. Já começou a batalha entre os cavaleiros para ganhar a armadura de ouro. Seu sonho está se transformando em realidade. Seguindo seus desejos, garantirei a lesura dessa luta. Eu espero que a notícia deixe o senhor feliz aí, senhor. Um de vocês enfrentou nove guerreiros. E vocês venceram todos. Dentre mil e vinte e quatro guerreiros, vocês dois foram os únicos que sobreviveram. Chegou a hora de lutar em um contra o outro. Ao vencedor, darei a sagrada armadura de bronze de Pegasus. Como prova de que é um dos cavaleiros de Atena. Armadura de bronze de Pegasus? Eu percorri um longo caminho para conquistá-la. E não sairei daqui sem ela. E não sairei daqui sem ela.